Na frase Talvez você já tenha reparado Que a gente não tem uma tradução literal Aqui, por quê? Belong é pertencer Certo? Mas você vai perceber Ou talvez já tenha percebido aí com Intimidade, familiaridade com o inglês Em diversas situações Que é comum, é frequente a gente ter essa palavra Belong, pertencer Se referindo a lugar A pertencer a determinado lugar E aí dependendo da construção Em inglês, às vezes soa um pouco estranho Você manter essa tradução literal Como aqui no caso E eu não pertenço vivendo Em suas memórias preciosas E eu não pertenço a viver Soa estranho Então é bem comum fazer essa adaptação Sempre que o verbo To belong Pertencer Estiver relacionado a lugar Se você perceber que a tradução literal Vai ficar muito estranha Você pode usar essa alternativa De dizer Meu lugar é Ou meu lugar não é Dependendo se é I belong Ou I don't belong Dentro daquela frase Ok? Um exemplo bem comum Seria traduzido como Meu lugar não é aqui Como ficaria essa frase em inglês Utilizando o verbo Belong I don't belong here I don't belong here E você percebe que em português Eu não pertenço aqui Soa muito estranho Certo? Então a gente sempre acaba adaptando Ou você diria Eu não pertenço a este lugar Ou meu lugar não é aqui Para ficar mais natural em português Ok? Saindo desse contexto de lugar De pertencimento a um lugar Vamos falar então de um objeto Por exemplo Que pertence a alguém Situação também bem comum do dia a dia Como você diria Aquele colar Pertenceu a minha avó Aquele colar Pertenceu a minha avó That necklace Belonged To my grandmother That necklace Belonged To my grandmother Ok?